Gente, estamos aqui no palco de Evita Open Air Realizamos o segundo episódio do Sala de Ensaio Com o coreógrafo, com a swing aqui do Evita E também com a nossa protagonista, a Mira Então assim, eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito esse episódio Tá imperdível, a gente vai contar um pouquinho sobre as curiosidades aqui do Evita Open Air Vai falar um pouquinho sobre as coreografias, sobre as criações Falamos sobre a experiência do Open Air, né? Do teatro aberto Então fica aí nesse episódio que vocês vão gostar muito Eu sou a Vitória Peve, eu sou cantora, sou atriz, sou bailarina E como você, amante de musical Esse é o Sala de Ensaio pro ArteViu Pessoal, estamos aqui no palco de Evita Open Air com a Alice, que é swing aqui no Evita Bom gente, obrigada pelo convite, estou super feliz Então, na verdade, eu sempre tive muita facilidade com a dança E foi a última das áreas que eu ingressei Eu comecei primeiro cantando, depois eu comecei a fazer teatro E eu sempre fui, porque essa facilidade, a dança, eu sempre fui levando, fui levando E acabava nunca indo atrás de estudar Até que chegou o momento que eu falei, putz, eu tô sentindo que isso tá sendo cobrado de mim De uma maneira que não pode mais ser levado, assim, de qualquer forma, sabe? As pessoas veem o potencial e estão cobrando essa qualidade de movimento Que eu não consigo entregar mais além daqui Então eu preciso realmente entregar essa técnica que falta, né? Que só essa facilidade me entrega a técnica, né? Então foi quando eu comecei a ir atrás de aula mesmo E eu comecei com o Jess, que era o que eu me interessava mais O que eu achava mais interessante E chegou um determinado momento que eu falei, ok, eu preciso me entregar Vou ter que fazer aula de balé Não tem jeito O balé é necessário O balé é necessário Ele vai me fazer essa técnica, que eu preciso Eu também sou uma pessoa muito ansiosa Então eu vi o balé e eu tinha uma coisa que eu queria Eu achava lindo as meninas dançando de ponta E eu falava assim, é isso que eu quero Só que eu não entendia que pra eu chegar nesse lugar Meu Deus, anos e anos Eu precisava de muito tempo no balé Eu não tinha essa paciência pra chegar nesse lugar, sabe? Então eu fui fazendo aula E aí eu fui fazendo até que eu cheguei no sapateado Que eu me apaixonei Eu sou completamente apaixonada com o sapateado Eu sou completamente apaixonada E sou ainda jovem, assim Antes de trabalhar profissionalmente Que fazendo aula, fiz cursos Eu senti que a técnica tava sendo cobrada Tipo, parabéns, você é ótimo Você tem muita facilidade Mas agora falta técnica Facilidade não é tudo E isso começou a ser cobrado de mim Profissionalmente, ter a facilidade Não vai te dar essas oportunidades Profissionalmente, você tem que ter a qualidade do trabalho Como foi pra você, depois da audição Ser aprovada pra swing? Organizar os lugares dos personagens? Você já esperava por isso? Conta pouco assim, como foi esse momento de descobrir? Você era noivinha? Não, eu não esperava por esse swing aqui Quando eles me ligaram fazendo a proposta Eles já me falaram que foi essa swing Então eu fiquei super feliz Essa não é a primeira vez que eu sou swing Eu já fui swing antes Já fui swing em um outro trabalho Que foi com o Floriano também Que é o nosso coreógrafo aqui E na outra vez, no outro trabalho Eu fui swing como um swing normalmente é Que é fora de cena Que é um swing que não faz o espetáculo Que, particularmente, eu acho que é mais difícil Porque, na verdade, não Eu acho que todos os dois tipos de swing Tem seus prós e contras, né? Então um swing tradicional Que é o que não faz o show Ele assiste o espetáculo Então você consegue visualizar mais o show Então você acaba tendo uma clareza maior Dos desenhos, de tudo que acontece Aqui no show, tanto eu quanto o Danilo Que é o outro swing A gente faz o show Nós somos swings em cena Então tem as suas dificuldades Que é a gente não ver o show A gente nunca viu o show, né? Nem nos ensaios A gente não viu esse show sendo montado A gente fez parte da montagem do show E isso tem as suas dificuldades Que é a gente não conseguir ter essa visualização do todo Porém, tudo tá muito no nosso corpo Não tem nada que não esteja Não tem nenhuma coreografia que não esteja no nosso corpo Diferente de um swing que nunca faz o show Sempre uma coreografia difícil, por exemplo Sempre vai ser um momento denso Com um swing que nunca faz o show Porque... Ai, nunca faço isso Vocês ensaiaram junto com o elenco Exato A gente faz tudo junto com o elenco No tipo do processo Um swing que não faz o show Muitas vezes sequer ensaia Sequer pode ensaiar, né? Tem que ficar no cantinho da sala Olhando todo mundo ensaiar E você chega uma hora antes do ensaio E passa sozinho Como a gente tá no meio de um espetáculo Tá tudo dentro do nosso corpo Isso facilita muito, muito, muito Porque aí a nossa única preocupação realmente é espacial É saber a colocação de todo mundo Enquanto um swing convencional Tem a preocupação da qualidade da coreografia mesmo Pois ele nunca faz o show, né? Aqui no espetáculo a única coreografia que eu não faço Que eu cubro é o tambo Que é o trio das meninas, né? Que quem faz é a Cláudia, a Fernanda e a Mari Que a gente também aprendeu junto com o trio Com elas três, né? E com o Danilo que vem junto com os meninos Então a gente sempre ensaiou junto com eles Mas realmente no show a gente não faz Mas todas as outras coreografias a gente faz junto Então é uma preocupação só de colocação Isso pra mim facilita muito Porque a qualidade da movimentação Acaba sendo uma preocupação a menos, assim, sabe? Aqui não tem coxia Aqui é céu aberto Como é isso? Como é você dançar céu aberto Num palco que não tem coxia Que se você fizer qualquer coisa As pessoas vão ver Assim, eu acho assim maravilhoso Mas deve ser muito desafiador É, não tem coxia aqui Não tem nada Aqui é um grande gramadão verde Então a gente se preparou muito pro frio Que a gente tinha que enfrentar De fazer um espetáculo no inverno Mas a gente nem imaginou Quão desafiador seria fazer um espetáculo Às três horas da tarde Porque tá muito sol Independente da posição do sol A gente às vezes não consegue abrir o olho Porque ele fica muito na nossa cara E é muito quente E a gente corre muito de um lado pro outro Porque fica muito sol E aí à tarde a gente A temperatura cai muito Então a gente pega dois extremos de temperatura São coisas que a gente não imaginava Que a gente ia ter que enfrentar Eu acho que pra você ser um bom swing Você tem que ser muito racional no que você faz Você tem que ter uma cabeça Que liga uma chave E ok, agora eu tenho que fazer isso, isso, isso E vou executar isso, isso, isso É como uma máquina às vezes É mais do que só ser um bom bailarino Ser um bom cantor Ser um bom ator Você além de ser tudo isso Porque você tem que ser Tudo isso Você precisa ser frio E técnico E ok, agora eu vou entrar E vou fazer o que eu tenho que fazer No meu trabalho Então você tem que ser Frio e racional Nesse lugar também É um lugar muito técnico Então acho que é isso Agora fala pra gente Qual que é a sua coreografia favorita E a coreografia que eu faço Que eu mais gosto É com certeza Buenos Aires Mas a que eu mais gosto Que eu gostaria de fazer Com certeza Barra, centro ou diagonal? Barra Perfeita Precisiva Salto ou giro? Salto Perfeito Sapatilha ou descalço? Sapatilha Essa a gente já sabe a resposta Balé ou jazz? Jazz Maravilhoso Perfeita Sala de ensaio ou temporada? Temporada Temporada Essa prefere o destino Não gosta tanto da viagem Gente Teatro ou Bené? Essa resposta pode Inquimilar agora, né? Olha que loucura, gente É porque o Bené É bem desafiador, né? É uma experiência É uma experiência que todo mundo tem de viver uma vez na vida Tem que ver uma segunda? É tem que viver É que teatro a gente tem que viver mais de ver Ainda vamos incriminá-la Música que você gosta de dançar com o Henrique Paulinho? Nossa, eu gosto de dançar Calypso Quem você suspira? O que é a dança pra você? A dança pra mim é valorizar a Alice É valorizar o erro É valorizar o acerto É falar assim Meu Deus, acho que talvez eu seja boa nisso E talvez eu seja muito melhor em muitas outras coisas Mas é na dança que eu enxergo A artista que eu sou A profissional que eu sou Quão grande eu posso ser Quanto eu cresci Quanto eu vou crescer ainda Não só na dança Mas como artista no geral É na dança que eu me permito ser vulnerável Que eu me permito muita coisa Eu me sinto muito livre na dança Mesmo não sendo a vertente artística Que eu mais me sinto confortável É nela que eu me permito É muito louco isso Mas é na dança que eu me permito É isso que a dança significa pra mim Gente, Alice É isso Maravilha Olá pessoal Estamos aqui com o Floriano Madeira Que é o coreógrafo aqui do Evita Open Air A gente quer saber um pouquinho Como foi esse processo Como você começou O que te fez vir pro teatro musical Conta um pouco pra gente Na verdade sim A gente tem várias formações Sou de uma época Que a gente Hoje em dia você tem muitas escolas Que você trabalha o teatro musical Especificamente Mas eu sou de uma geração Que a gente não tinha esse privilégio Então a gente tinha que ir atrás Das valências individuais O teatro, a dança, a música Então eu comecei na verdade Com o teatro No Rio de Janeiro Eu sou carioca Então eu comecei estudando teatro E aí depois que eu estudei teatro Eu fui pra música E aí eu estudei música Numa escola de música no Rio de Janeiro E aí depois da música Eu comecei a me interessar por dança Mas eu não tinha o entendimento De teatro musical em nada Na dança eu me descobri E eu comecei a fazer muita aula de dança Então eu me formei pelo Centro de Dança Rio Eu estudei na Escola de Dança Maria Oleneva Que é afiliada do Teatro Municipal do Rio de Janeiro Estudei com vários grandes profissionais Da dança no Rio de Janeiro Então a minha formação Ela se deu desta forma Eu me lembro que eu vi uma chamada Para fazer o Grês da Mulher-Aranha Da Flabella, da Guadalha Maia, do Candada E aí eu falei Aí vou fazer teste E eu vim fazer teste E acabei passando o teste E aí a minha jornada aqui em São Paulo começou Até me tornar diretor-residente Que é uma função específica do teatro musical Que a adição nomenclatura é nova para a gente aqui no Brasil Mas quem trabalha com teatro musical já entende o que o diretor-presidente faz E eu me mantive trabalhando como diretor-residente até hoje Eu também aqui trabalho como diretor-residente associado do espetáculo e coreógrafo Eu fiquei muito feliz com o convite aqui do Evita Porque é um espetáculo Primeiro que era um espetáculo open air que a gente ia fazer Então isso já me deixou muito intrigado Eu falei Caramba, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou ter esse desafio de trabalhar De fazer um trabalho Onde a plateia vai enxergar o elenco De ver praticamente de cima Também fiz muito carnaval no Rio de Janeiro Não como turiógrafo, como bailarino Então eu tive muita referência dessa coisa de comissão de frente E tudo mais Que a gente trabalha muito com formas geométricas Então eu comecei a lembrar disso Eu falei Eu vou por esse caminho Que a plateia fique Nossa Que qualquer lugar que ela esteja Ela vê algo lindo Exatamente Eu fui bem sucedido Porque eu também tive o apoio incondicional do nosso diretor O John Stephan Yuck Que foi um parceiraço Que sempre incentivou muito as minhas criações Ele ao contrário Geralmente os diretores sempre falavam Não gostei disso, não gostei daquilo Ele não Ele sempre incentivava Mesmo que ele não gostasse Ele sempre tinha uma palavra otimista Para dar para a gente Para mim E para minha assistente Annelita Gallo Porque sem ela também eu não faria nada Vamos entrar na audição Quando você está lá na banca O que você avalia E o que você poderia dar de dicas Para quem está Querendo entrar no ramo de teatro musical E saber um pouquinho mais A avaliação de uma banca Ela não é uma coisa assim Muito específica Não existe uma regra Claro, tem candidatos que chegam E aí você vê o candidato dançando E você fala Nossa, esse cara dança muito Só que a gente tem que entender Se aquela qualidade técnica Seja ela excessiva Ou seja ela razoável Ou mínima O que aquele espetáculo pede Tudo depende de qual espetáculo você vai trabalhar Então a minha visão é muito nisso E eu sempre gosto de observar O crescimento da pessoa Ou melhor A linha Ou a curva que a pessoa faz Durante a audição Porque tem gente muito boa de audição Tem gente que se prepara para a audição Para aquele específico Para aquele momento Exatamente Então é o que eu falo para todo mundo A gente tem que se preparar Para a vida A gente não pode se preparar Para aquele momento Então a gente tem que entender Se essa pessoa vai dar conta dele Então isso se dá durante a audição Porque às vezes Uma coreografia apenas O sujeito está lá com tanta vontade Ele chega e ele consegue fazer Mas você tem que ver Se ele tem improviso Se ele sabe improvisar, por exemplo Você tem que ver Se ele sabe uma outra linguagem de dança Quanto mais a gente estuda É melhor E o estudo da dança Ele é prático Ele é prática E não adianta você achar Que você Vai vir aí Mary Poppins E eu vou aprender Sabatear Tomara que consiga É uma coisa constante É uma vida Que eu costumo dizer Além da nossa vida De trabalho Quanto mais cedo em vicia Melhor Melhor Mas eu já tenho Sei lá 25 anos Não vou conseguir Consegue? É você treinar É você treinar É você executar Diariamente Não deixar de fazer aula Nunca Mesmo lá A gente quer saber um pouquinho Sobre como você começou No teatro musical Na dança especificamente Na verdade tudo pra mim Começou na dança E eu conheci a dança Porque eu fazia ginástica olímpica E aí eu me machuquei E na ginástica olímpica Eu tava quase por um caminho De ser ginasta Porque eu gostava muito E tava entrando em time Um dia o médico falou Cara você já tá Você tem 12 anos Sei lá 11 Já tá com tendinete no ombro Não sei o que Não sei o que Ou você vira atleta agora Ou vai fazer uma coisa mais leve O que o médico Extremamente maluco Falou assim Vai fazer balé Porque balé é facinho Graças ao balé Eu tenho uma morsite no dedo Mas eu fui fazer balé E me apaixonei muito pela dança Muito pelo balé Eu fui fazer balé no Suzy Negro Que é o método Royal Virei e queria ser bailarina Então eu tenho esse lugar De que eu quero ser bailarina clássica Até cheguei a mudar de escola na época Porque eu tava numa escola Que era muito academicamente puxada Exigia muito, muito de mim E acabei mudando pra uma escola Que era um pouco mais leve Do que a que eu tava Pra conseguir me dedicar Ao balé que eu fazia todos os dias Três horas por dia Aí um dia resolveram montar Tipo no final Em vez de uma balada de apertório No final do ano Resolveram montar um musical O Mary Poppins E aí eu entrei Pro mundo dos musicais A partir daí Mas a dança É muito a base De como eu me porto E como é toda a minha Dinâmica de trabalho Vem da dança A formação da dança Pra mim é a melhor que tem Sabe É de onde eu venho Com muito orgulho Como foi Nas audições Pro Evita Porque eu vi Numa postagem sua Que a Eva Era um O Goals Era a sua personagem Dos sonhos Como foi Passar Ser a escolhida Os ensaios Os desafios Nesse ramo Nesse período Foi incrível Foi um mega presente Veio na hora certa Foi meu retorno Aos palcos No teatro musical Depois da pandemia Então não poderia ter tido Um presente maior Sabe De ter voltado Com uma personagem Tão desafiadora É um prato cheio Pra qualquer artista Sabe Que exige tudo de mim Ainda precisa É uma história que eu acredito Então foi um mega presente Uma benção Aí desafio Aí obviamente vem todos Porque o Evita É muito difícil O Evita é uma partitura Bizarramente difícil Vocalmente é bizarramente difícil Você vai de uma nota Do mais grave que você tem Na sua extensão Ao mais agudo Em uma frase musical No meio da peça Só de graça E o frio no calor E no frio E aí ainda por cima Gente O que que eu Eu fui para a guerra Sabe E sobrevivi Mas é muito bom Eu estou reclamando Mas assim É óbvio que é bom no final Mas aqui é muito desafio Já era uma coisa desafiadora Num teatrinho Aqui se do nada bate um vento Do nada cai muito sereno Um dia está 30 Outro dia está 6 graus Que na minha trajetória Que eu já estou Com a maturidade Que eu sinto que eu preciso ter Pra encarar esse desafio Sem o desespero que eu teria Por exemplo Quando eu tive na Elfaba Quando eu tinha 23 anos Fazendo um papel mega difícil Sim Então É agora Primeira vez na vida Que eu estou fazendo Um desafio muito grande E curtindo ele Ao mesmo tempo Sabe Passando pelas dificuldades Mas aproveitando Faria novamente Um open air Faria 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 É uma coisa boa Assim A gente não fica tão doente Quanto a gente fica Porque é bizarro Mas o teatro fechado Tem muito ácaro E muita coisa Que acaba dando Bastante gripe Foi uma melhor adaptação Aqui acaba que a gente está Um alívio Então não tem Bateria Não tem A gente não teve Uma sinusite Uma dor de garganta Apesar do rio Acho que exige mais Do que um teatro normal Mas eu vi de novo Eu tomo Qual musical open air Você faria Depois do rio? Me veio agora Moulin Rouge Não sei por quê Ai que demais Porque acho que tem A coisa de circo E aí Eu acho que poderia E o filme Tem tanto eles Ao ar livre Cenas lindas Ao ar livre Então imagina Fazendo uma rua Tipo um céu Atrás A sua coreografia favorita Não é, Vita? Eu gosto muito Da valsa Porque tem momento Em que o ansambul Faz um espelho Dos nossos movimentos Então acho que Dá um efeito Muito lindo Uma Buenos Aires Loja Que é muito legal Porque Eu gosto muito Da música Do Buenos Aires Então todo dia Que começa Por mais que eu sei Que eu vou acabar O número Querer me desmaiar De cansaço Eu sei que vai ser Um número muito empolgante Então eu gosto muito De fazer Mira Barra, centro Ou diagonal 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 Achei muito empolgante Salto ou giro? Salto Uma menina Eu giro muito bom Sapatilha Ou descalço? Sapatilha Sapatilha Eu nunca me atendo Então descalço Curti dançar de salto Não amo Sapatilha total É, sapatilha ou tênis É o que eu prefiro Mas o salto da malinha Também que é só ele Então se eu tiver que escolher Eu vou do salto Numa opção, entendeu? Porque eu sei que vai É o que a gente precisa De chamar atenção Mas Ela escolhe Balé ou jazz? Jazz Sala de ensaio Ou temporada? Não sou capaz Eu amo a sala Salto Sala de saquinho Teatro ou open air? Ah, você pode é só escolher um Para o resto da vida Nesse momento eu diria open air Mas é Mas teatro Uma música que você gosta de dançar Com o violino em Paulinho? Pode cantar também A gente vai adorar Eu não tenho Deixa eu falar Sumiu Mas é uma que eu canto muito Sozinha em casa Candy, candy, candy Candy, do que Eu ouço muito em casa Artisticamente Em quem você se inspira? É muito doido Porque eu tiro inspiração Real mesmo Além das divas Eu tiro muito dos meus amigos São pessoas que me inspiram muito No dia a dia Então assim Atuando parente A Fabi Bang O Diego Montez São os meus amigos Eu tenho muita presença No meu dia a dia São pessoas que me inspiram Então tipo Às vezes eu vejo Você fazendo uma coisa E eu falo Nossa, olha que legal Essa coisa que essa pessoa faz Ou essa pessoa faz Essa coisa tão bem Então eu tiro inspiração Muito Na real Eu tiro muito dos meus amigos Que dança pra mim Eu acho que Que dança A que me encanta Pelo menos É o sentimento Extrapolado Em movimento Sabe? E Que faz uma fusão Com a música Então eu acho que Dança é isso É uma mistura De música De sentimento Que Que acaba sendo Transferido Pro nosso corpo Uma coisa que tá dentro Sabe? Quer sentir? Só chamar Que eu vou Olha O Eros Tires Logo Você vai ver Tudo que tem pra ganhar Com um leve toque Com um leve toque De uma estrela Que chega Pro brilho Pro brilho E Não